Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo, e eu vou deixar a câmera assim pra ver se é bom, ok? Mas vamos ver Ben 10, Cariotrix Trap, Ben 10 é o Hora do Carioca, com a participação do Atila 081 E eu já gostei da thumb que é o Ben 10 com a camisa do Flamengo, muito carioca com a frase do Greg Eu sou famoso no Brasil, é muito foda o cara, vamos lá 3, 2, 1 e play Muito foda O Zé Pequeno, vamos Muito foda essa referência O que é isso? Esse cara não entende que eu tenho muita fama, de Cariotrix, então passo pique nadando de aquático em Copacabana De outra, tem treino na maquininha, dei o golpe do cartão porque eu sou um cara lunático Eu tô assustando todo esse esfardado, virado no próprio fantasmático Eu sou tático Sabe que comigo tu corre perigo Muito foda, mano Tá na hora de virar bandido Viu o Gax quem falou que a boca é tua Delece aqui na terra que o AR me protege Se brechato fica furado que nem a lua Os cintezinhos das áreas estão no pico 5,7 XLR8 entrega a carga muito rápido Portando quatro blocada porque eu tenho quatro braços Eu viro diamante pra furar o cara de lata Coitado do Otário que passa da barricada Mó parada A história terminou com o meu pente estendido As casca vendendo e abalando os inimigos Caraca, ela é muito foda Eu tô me transformando com uma pinta do Mengão Com uma julinha de pensar que deixar me divertir Caraca, o cria-x, mano Bola de fogo, mano E o calor tá de matar, olha isso, mano Meu Deus Assaltossauro é puta de pariu, mano Caraca, véi, muito foda, véi Mano, o PJ e o Atila arrasaram, véi Mano, o refrão aí É uma paródia da música do Ben 10, véi Bola de fogo, 4 e 20 Maconho, aviãozinho, Zé Pequeno Mano Ah, mano, os caras é foda, véi Ó os 9, maconho, Zé Pequeno, 4 e 20 Mano, muito foda, tem que dizer O PJ, mano Seja lá quem criou a Saú, mano O cara é muito criativo Tem que ser carioca, maluco, véi Pra ter uma ideia dessa Mano, a Saú de Ben 10 tá muito foda, véi Meu Deus Criaram o Carnetrix, Bloodtrix, Shaqtrix Agora o Cariotrix, mano Mano, eu vi que lançaram o BibliaTrix, véi Mano Mano, os caras são incríveis Tem até o que é Yandertrix, mano Mano, os caras são foda, véi Fazendo essa aula Mano, eu não tenho criatividade pra fazer essas aulas, mano Muito foda O rap ficou muito sangue Faz muito tempo que eu não reajo PJ, véi Mano, o cara é brabo, o cara é brabo Muito foda Então, esse é o vídeo de gostar, gostar? Deixa o like, compartilha esse vídeo, ok? Ativa o sininho, acertou as notificações Até mais, fui Tchau